Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso... Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro Deixe, precisa da água Ô meu santo, precisa da dor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça fez as nuvens E a chuva deslumou Tente ser o nosso trabalho O que eu quero é fazer amor Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro Eu sou licença da água A vida precisa da flor Eu preciso me casar Não importa com quem for A fumaça pesa as nuvens E a chuva vem do amor Tente ser bastante mais Eu quero é fazer amor Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro Ô meu santo sonho, tenha vida, tenha dó Tô ficando velho, tô ficando só Tô ficando velho, não posso ficar santeiro Quero uma mulher, um santo casamenteiro É, forró, da chinela, 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 chinela